Em uma entrevista para o UOL, Tatena resolveu dizer que depois de ter votado no Lula, não votou em mais ninguém. E disse que boa parte do que está acontecendo no Brasil não é de responsabilidade dele. Esse cara quer concorrer ao cargo de senador. Pessoal, quem não vota é responsável sim pelo que acontece no nosso Brasil. Não é porque você se acovarda, não é porque você não tem coragem de escolher um candidato para votar nas eleições, que isso te livra da culpa. Muito pelo contrário. Pior do que talvez o cara que vote errado é o cara que não vota em ninguém. Porque esse se mostra um covarde. E desculpe o palavreado, mas é o correto. Se você não tem coragem de confiar em um candidato para melhorar o país, também não tenha coragem de se dizer isento da culpa das coisas que acontecem. Porque sim, você escolheu um lado. O lado de se esconder. Quem se esconde não tem direito de levantar a voz. Se estava escondido na hora de dar sua voz, de declarar seu apoio, ou de pelo menos votar, quem é você para cobrar depois que a coisa desanda? Você não foi homem ou mulher suficiente para votar? Então, talvez você não seja homem ou mulher suficiente para cobrar nada. Na hora do vamos ver, você não tem coragem nem mesmo de votar? E espanta que o candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, no caso da Atena, tenha um conhecimento político tão pobre. Resultado, esse cara, por ser muito famoso, deve ser eleito e deve fazer uma péssima administração. Sem novidade.